Será que alguém explica a nossa relação? Um caso definido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Se não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso definido ou nada mais Apenas com os amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia sem erros nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, levanta o tempo Se estão sozadas Só vocês, vai! Se você quiser E aí? A gente casa ou namora É o coral mais feminino do Brasil A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira